Alcântara Tomando aqui uma cachaçinha Tô me molhando todo Me espalhando Alcântara Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sábado. Tchau, Alcântara. Vamos lá. E vinte... Seis horas e trinta e nove minutos. Mais uma panificadora aí. Até viu a panificadora. Tchau, Alcântara. 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 4 de janeiro 2020 Tá vendo aí como é que é, né? Aqui é Alcântara Bastante povoada, né? Aqui é Alcântara 8 horas 44 Tô indo até o Ferrebol Para embarcar para São Luís Tentar o embarque para hoje Para São Luís Aqui é a base Alcântara Aquilo é mais de 50 quilômetros 55 quilômetros 174 225 230 18h45 19h45 20h44 Agreed 13h45 Vamos lá. 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 Alcantara. Vamos lá. 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 Vamos lá.